Fala galera Vamos buscar uns pãozinhos pra tomar café né Uns pãozinhos pra tomar café Hoje é uma quarta-feira, dia 11 11 de maio de 2022 Opa, tudo bom filho? 11 de maio de 2022 Vamos lá Pegar uns pãozinhos Na panificadora aqui próximo A... Ao Jaraguá Muito trânsito Esse caminhão descendo a milhão Mas eu acho que vai dar pra mim atravessar É isso aí Vamos lá pegar uns pãozinhos Hoje já fez sol, já fez chuva Hoje já fez tudo Vamos ver se eu consigo pegar com 15 reais Uma mussarela e uns pãozinhos Vamos ver né Vamos ver né Se dá pra pegar Olha o extra lá Olha o extra lá Beleza Olha o abraço aí Valeu a todos Valeu a todos Tchau 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 Tchau